O momento em que a Lua vai começar a aparecer aqui ao pé das montanhas. Normalmente a montanha é grande e aumenta, mas hoje vai nascer aqui. Vamos a ver aqui a aparecer. Já não falta muito. Só que a montanha ali daquele lado está... É muito maior. Agora vai-se esconder talvez mais um quarto de hora, mas não pode-se esconder muito mais. Tem de aparecer aqui sem perto. Já está a aparecer. Já está a aparecer ali. Estão a ver aqui as nossas montanhas e o lugar ali a aparecer. Olhem que bonito. Isto não é todos os dias. Isto não é todos os dias. Mas a montanha, pois a montanha está... A montanha aqui deste lado é muito maior. Vai esconder-se mais... Vai esconder-se mais de 20 minutos, se calhar. Talvez não. A curva da montanha é... Ela vai crescer a mesma. Ela vai aparecer. Olhem na alia. Atrás mesmo da montanha. Veja a montanha. Ela tem que aparecer. Olha, já está ali. Epa! Aqui vai começar a aparecer. A montanha ainda é muito maior, hein? A montanha é muito maior. A montanha é muito maior. Mas aqui... Vai aparecer e vai seguir a montanha até o cima. Um pouquinho... Eu podia meter isto aqui. Assim... Assim... Isto é uma lente sem filtro. Assim vocês só vêm a lua a brilhar. Ainda por cima vai cair um carro a passar. É a polícia. Vai. Pronto. Aqui está a lua a nascer. Atrás da montanha. Olhem aqui a lua a nascer atrás da montanha. Olhem que bonito. É para não ver aqui o filtro nesta lente. Pensava que não era tão brilhante. Não se vê os detalhes da lua. Não se vê os detalhes da lua. Não, mas tenho que deixar nascer porque é bonito. A próxima vez vou tentar fazer melhor. Esta lua a nascer. Não se vê os detalhes porque não tenho cá filtro nenhum. Só me lembrei agora. Isto é com a lente mais fraca que eu tenho. Com a lente que dá menos aumentos. Que era para ver se conseguia ver a lua toda. Mas mesmo assim estou a ver que não consigo ver porque... Já estou a ver que ela vai ser mais... Mais larga que o telemóvel. Mesmo se o telemóvel está bem centrado lá. É claridade da lua. Pronto. E veem a montanha. Ela vai subir até o cimo da montanha. Ainda falta... Deis minutos para ela chegar ao cimo da montanha. A montanha vai aqui para este lado. E ela vai seguir até o cimo da montanha. O nome da montanha é o Grand Chevalar. O Grand Chevalar. Tem 3.000... Não sei... Olha... É o Grand Chevalar. Podem ir ver na internet quanto é que tem. São 3.000 e... 3.000 e poucos metros. 3.050 metros por aí. 3.050 se não me engano. 3.050, 3.053 se não me engano. Não me lembro bem. Olha... Aqui está a lua. Aqui. Se vir aqui pela montanha acima. Eu gosto muito destas imagens. E a ver assim ao natural é impecável. Aqui vocês só veem a claridade da lua. Estou a ver isto aqui. Impecável. E isto não é o máximo. Eu tenho aqui um... Outra montanha. Que acaba num bico. Para quem me segue já devem saber que montanha que eu me refiro. E... É muito bonito quando a lua está mesmo no bico daquela montanha. Quando ela nasce lá. É o máximo. Olha aqui. Aqui está. Ainda vai conseguir. Vem a montanha. Que a montanha ainda está aqui. A lua. Vai subir até ao cimo da montanha. É. 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 A montanha. É. 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 10 minutos chega lá acima eu tinha que filmar uma coisa assim porque isto é muito bonito ali já está o pico da montanha não é aqui o pico ainda segue mais para cima ali é um a partir de ali já se vai a ver quase toda ali ainda não é o pico da montanha ali é um isto é a montanha preferida dos alpinistas aqui na Suíça mas todos os dias lá vai buscar o helicóptero vai lá buscar bocados de pessoas quando os encontram vai desaparecer ali um bocadinho mas já está a aparecer em cima ali mas estou contente é pena haver umas nuvenzinhas de alta altitude isto é uma isto é uns velos mas que deixam fazem muita turbulência hoje é pena esta turbulência é bom aqui nos trava muito para o que para a lua aqui com as montanhas com aumentos pequenos não não tem grande importância agora que é que está a chegar ao cimo da montanha aqui aqui é o cimo da montanha já a abendecer 3.000 e tal metros e aí está a aparecer e aí está a lua a aparecer agora agora é que ele não pode não se pode esconder em mais lado nenhum agora não se pode esconder em mais lado nenhum aqui está ela mesmo a aparecer mesmo no cimo da montanha aqui está aqui está ela olhem bonito é bem no centro bem 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 no centro é quase é lindo aqui está aqui está a lua e agora já está a ficar mais nívida nem é preciso filtro aqui já se vê a lua e agora já está a ficar mais nívida é preciso filtro isto está bonito pronto vou deixar lá assim baixar aqui um bocadinho mais para baixo para se verem as montanhas outra vez e aqui tem a lua com a lente com a lente mais com a lente mais maior que eu tenho com a lente mais fraca com a lente de 32mm com a lente de 32mm com menos de aumentos que se pode fazer aqui está a lua Ator derça a lua pronto já apareceu toda já apareceu toda a montanha já que está olha aí a montanha e a lua aqui está a lua o telefone é que não está muito bem centrado podia ter centrado isto melhor assim por aqui assim embora não está não vou estar a mexer muito nisto pronto vamos dar aqui a volta a lua assim assim não dá para fazer mais que tem não dá para fazer maior eu posso fazer maior para para a gente fazer aqui para a gente ver o que a gente pode fazer aqui pronto assim é 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 do mar.